A chama aqui, o game gear mais raro da feira do rolo, pai! Daí na vis, uma pistolinha aqui, o binóculo aqui, ó. Controle de PC Engine diferenciado no rolê, pai. Bora lá, vamos continuar botando a nossa vida em perigo, filho. Trinta quanto leva tudo, é isso que você falou? Pá, beleza? Ainda bem que ele não passou a mão no meu rabo, hein, mano. Olha, agora eu passei, hein. Caralho, o cara tava vendendo Dragon Ball Z RPG a 300 reais em 2005. Quanto tá custando esse Dragon Ball Z hoje na sua mão? Na minha mão. Na mão da tia era mais barato, ó. Caixa de tesouro. Vai ser o condicionador do Zelda. Do Zelda. Vem o jogo, tem um relógio. Tá péssimo. Traga a musiquinha do Zelda pra despertar. Tem um ano de seguro-desemprego aí dentro também? Ô, borracha, já chegamos aqui, ó, na cidade de Guarulhos, pai. Bora continuar botando a nossa vida em perigo, filho, não dá nada. E olha só, borracha, a chama aqui, um WH502 converter. Isso aqui é um cartucho de Nintendo 64. Pra aqui é o seguinte, você coloca um cartucho original de 64 e coloca um cartuchinho pirata pra rodar. E aí o videogame lê o original e executa o pirata. Aí eu te pergunto, jogo pirata de Nintendo 64 danifica o console? Põe no comentário, responde pra mim aí quem é mais entendido e aprofundado do assunto. Quanto que você falou que você fez? Cinco contos isso aqui? É, dez contos, né? Dez contos? Só de raiva? Dez reais esse adaptador aqui, ó, no chão da Feira do Rolo, pai. Não dá nada, no chão não. Tá em cima do plastiquinho. É, pai. E é um plastiquinho forte, né, né? Tá em meia boca, não. É, um pano de mesa da minha sogra. É, pano de mesa da sogra, né? Olha aí, borracha, achamos outro avião aqui, ó. Não para de passar as oportunidades, tá voando. E tá baixinho esse aí, mano. E eu já quero começar aqui, ó, mandando um salve. Alô, Regialdo! Põe no comentário, fi. Olha aí, ó. Do DynaVision, uma pistolinha aqui, o binóculo aqui, ó. É, cara, é a mira aqui, ó. Diferenciada aqui, ó. Vendedor falou que tá vendendo aqui a 60 conto o videogame completo aqui, ó. Vem até com dois controles aqui, ó. Vida em perigo. Esse controle, como vocês sabem, né? Eu adquiri um DynaVision recentemente. É, rapaz, só que esse aqui não é um DynaVision, né? Os controles de DynaVision, mas esse aqui, ó, é um DynaVision. Ei, rapaz, ó. Vocês já viram esse controle, esse clone DynaVision? Black? Esse é diferenciado, esse é a primeira vez que eu vejo isso aí, ó. Tem um Genesis aqui, ó, 350 reais. Né, aqui alguns cartuchinhos aqui, ó. É só emoção, borracha. Pensa num controle de persegine diferenciado no rolê, pai. Olha aqui, mano, o nível de detalhe aqui, ó, o material é outro nível, mano. E é três botão esse aí, ó. Olha a oportunidade aí, ó. É padrão Retro Love aí, mano. Tá ligado, né? É. Quanto você falou? 50 quanto? 50, 50 vezes mil. Vezes mil? É. Não, mas quanto que é um desse aí? Lá na Retro Love, assim. Lá na Retro Love, quem é isso? Barato, 900 não. Tá viajando? Pra acabar com a fábrica? A briga de casal aí, ó, 900. Um desse aqui sai 1.800. 1.800, gente, não se engane, ó. O golpe tá aí, ó. Na mão da tia era mais barato, ó. Tem praia. Aí, ó, viu? Viu? Queimou a venda, deixa quieta. Nossa, ó, na sua mão você dobrou o preço, mano. Sim. Gente, meu Deus. Ela não sabe o que faz. Ela não sabe o que faz. Mas é essa da coleção. Essa da coleção. Ela não sabe o que faz. Eu da coleção passando aqui. Outro avião na pera do rolo, mas não para de passar. As oportunidades tá voando, pai. Cê é maluco. O que mais tem aí na sacolinha do amor? Tem aqui. Cuxinho. Aí, ó. Você gosta disso aqui, né? Chibata, opa. Dragon Ball Z, inclusive, esse aqui é um dos melhores Dragon Ball do Super Nintendo. Sim. Esse é louco. Você gosta desse aqui? Esse aí é legal. Não, mas você gosta? Gosto. Do Chibata? Chibata. Chibata. Esse cara é foda. Não. Nada de Chibata. Não, você acabou de falar. Não vai pagar isso aí, né? Tá gravado isso. Eu gosto do Dragon Ball Z2. Você falou que gostava da Chibata. Nada de Chibata. Chibata que lute. Chibata que lute. Chibata. É, canalha. Nós ainda estamos aqui na Feira do Rolo botando a vida em perigo. Se você é novo no canal, já se inscreva. Deixa seu like. Ajuda nós aí, pai. Você é maluco, mano. Bora lá. Vamos continuar botando a nossa vida em perigo, fi. ao encontro do mais raro, fi. Não dá nada. E aqui? Esses joguinhos aqui de play aqui, tá saindo quanto? 30 conto leva tudo aí, isso que você falou? Não é não? Os futebol é 10, o restante é 30. Ah, gente. Não se engane, gente. Não se engane. E essas oportunidades aqui? É 5 conto. É 5 conto? Ah, é nada. Vamos conferir, então. Ó. Kinect de ventre. Tá faltando os manualzinhos. Esse é o único que tá certo, né? Confia, pai. Confia. Aqui um GTA. Liberty City. Vamos ver aqui, ó. Mas abre aqui, ó. Isso, pai. Confia. Esse é o de 5 mesmo, né? Eita, peste, ó. Então vem um FIFA 2010 aqui, ó. Copa do Mundo. E aqui, ó. Esse jogo aqui é muito louco, hein? O mundo não tá preparado pra isso, mas esse jogo é louco, mano. Esse aqui é... Opa. E aqui tá um outro Kinect. É outro Kinect. Eita, péssimo. E aí é o quê? Os 3 por 10? É isso que você falou? É os 3 por 10. 3 por 10. Só pra não levar peso pra casa. Só pra não levar peso pra casa, pai. E os cartuchinhos? Sai quanto cada oportunidade? É 30 cada um. 30 quanto cada um? Esse é os piratinhos? É o piratinho. É o piratinho. Mas não funciona... Ô, piada. Vai, pai. Para. Tudo bom, pai? Como é que tá essa porção? Não. Vamos um salve aqui pros borrachos aqui do canal. Aqui, ó. Opa, beleza? Ainda bem que ele não passou a mão no meu rabo, hein, mano. Olha, agora eu passei. E aí, caralho. Só sucesso. Só sucesso. E os controlezinhos seus aqui, ó. Controle de Play 4 aqui... 50. 50. 50. Qualquer um. Qualquer um. Mas funciona? Funciona. Funciona. Mas tá com a bateria zoada. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, tá com a bateria zoada. Funciona, mas tem que arrumar. Põe no comentário. E desmistifica isso aqui pra mim. Adaptador Cartucho Pirata de Nintendo 64. Danifica o console? Tem nem que falar, hein. E ainda tem um aqui, ó. Esse é o de RPG? Isso, é o de RPG. Isso aqui, no shopping de Osasco. Lá em 2005, o cara tava vendendo Dragon Ball Z RPG a 300 reais. Em 2005. Quanto tá custando esse Dragon Ball Z hoje, na sua mão? Na minha mão? Na sua mão. Aqui agora, assim, ó. Na feira do rolo aqui, um monte de gente olhando aqui, os populares. Pelo menos valor. 300 reais. 300 reais? Não mudou. Então desvalorizou, então. Não, não, não. Eu segurei os preços. Pongerei. Eu segurei os preços. Não se engane, gente. Não se engane. Pongerei. Pongerei. Pongerei a borracha pra nós. 300 contra o Dragon Ball Z RPG do Super Nintendo. Isso que é pra nós. Isso que é pra nós. A chama aqui. O game gear mais raro da Feira do Rolo, pai. Isso é maluco. E olha só. Quanto será que deve estar custando essa oportunidade, mano? Mano. Na banquinha da nostalgia aqui, ó. Olha que louco. E o camarote? Tá como aí? Faz barulho aí, gente. Uhul! O que que é isso aqui, ó? Caixa de tesouro. É uma edição do Zelda. Do Zelda. Agora você não vai abrir porque você tá com a mão suja de juju. Se fodeu. Edição limitada do Japão. Essa aqui veio um cachecol. Um cachecol? Veu uma arca. Veu uma arca. Olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. Joe, Joe. Deu jogo. Eita peste, mano. Vai com a musiquinha do Zelda pra despertar. Tem um ano de seguro-desemprego aí dentro também? Ele vale um ano de seguro-desemprego aí, na verdade. Olha, mano. 3.800 reais. Não vou nem pedir pra você abrir, mano. 3.000, 3.000. 3.000, 3.000? Com frete grátis. Ele tá doido pra abrir, ó. O meu tá chupando o juju. Não vai abrir, não vai abrir. Não vai abrir, não vai abrir. Eu creio. Ele vai abrir, mano. Ele tem problema. Vem cachecol e os caralhos aí dentro, mano. Olha, ainda vem com o jogo. É nada. Agora que eu fui ver. É do Yu? Do Yu. Eu sei que você, né? Eu coleciono Yu e eu não tenho esse aqui. Você não tem, né? Ô, rapaz. Eu nem sabia dessa oportunidade, ó. Não. Se você comprar, você tá ligado, você vai perder o seu dor, né? Nossa, velho. Vem com o cachecolzinho do amor aqui, ó. O que que isso aqui é? Um desodorante? O que que é isso aqui é? Um perfume? Sei lá. Tem um outro negócio aqui. Não, não mexe, não. Um despertador. Caramba, tem artbook, mano. É do Yu. Os bagulho mais raros da feira do rolo, eles encontram aqui, mano. Isso é maluco. Ah, o... O Triforce dele aqui, ó. Isso. Eita, peste. Não dá pra fazer por 20 contas, assim, mais ou menos? A Triforce? Se falar que... Ah, 20 mil você leva, né? Olha só o cara... Põe aí, Sartinho. Se aumentar 10 mil seguidores pra você lá, né? Fica conversar, mano. Opa. Tá ouvindo, gente? Se aumentar 10 mil seguidor, aí ele faz por 20 contas, ó. Aí eu faço questão de pagar os 3 mil. Exatamente. Tudo... 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 Agora, fala pra mim. Começamos aqui, vamos finalizar. Quanto que tá custando esse Game Gear aqui, ó? Azul, BB. R$2,300 reais. R$1,300 reais. Eita, peste, mano. Isso ainda funciona com a tela original. Funciona com a tela original. Mas faz tempo que você já tá aí dentro? Do metaverso? Gente, precinho de metaverso, segurando aqui, ó. Quanto você falou? R$1,300? R$1,300. Não se enganem, gente. Tá R$1,500 aqui, ó. É porque eu tô filmando, eles começaram, mano. Mas se a pessoa vier buscar o frete é grátis? Três anos e mês de garantia? Três meses e um pastel. É, três meses e um pastel. O pastel lá no março, lá. Tá atorando. Ainda ganhou uma sacolinha, mano. Tá certo, borracha. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou agite agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. A todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.